Fala, Paramétricos, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje da nossa série Isso fosse no Grasshopper, tá? Fazer um projeto que a gente ainda não entendeu como é que ele pode ter sido feito, ok? Mas ele existiu, existiu, faz 10 anos atrás ele existiu, ok? E é o UK Pavilion do Heatherwick Studio Vamos fazer assim, deixa eu só verificar aqui Heatherwick Studio, ok? E, pô, é um projeto muito legal, muito massa A gente fez ele numa aula aí, sei lá, da Semana da Arquitetura Paramétrica Que foi um evento aqui da oficina E eu queria trazer ele aqui porque a gente postou Agora, domingão, lá nos nossos posts paramétricos do Instagram E eu pensei, pô, é um projeto muito legal, muito bom Eu não sei como é que ele faz, mas não preciso nem saber também Eles que se viram, beleza? Então é isso, olha só, se tu não é inscrito no canal Te inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Deixa um like, né? Muito bom, muito importante pra gente crescer no YouTube E também pra gente saber se vocês estão curtindo o vídeo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa Comentem aqui, a gente responde todo mundo, tá? E também a gente tem o Instagram, como vocês já devem saber Caso tu não saiba, oficina.paramétrica E tem muito conteúdo extra além do nosso YouTube aqui, beleza? Então eu sugiro que tu nos siga também lá no Instagram Então é isso, vamos começar o vídeo Feito! Então olha só, esse aqui é o projeto, tá? E eu acho um projeto muito legal, muito interessante Deixa eu voltar aqui pro começo aqui Que a gente tava olhando ele Ok Foi Cara, então esse UK Pavilion Muito legal, muito interessante 2010 Então assim, faz um tempo Faz um tempo Ok Mas a gente já consegue ver como que, né? Se tiver vontade e tempo, dá pra fazer as coisas Tá? Mas cara, muito legal Esse interior, ele é muito, muito legal mesmo Tá? Aqui, essas fotos aqui é do site do estúdio Então tem uma coisa um pouco explicando, né? A ideia, como é que funciona Tem esse vídeo aqui Um pouco alto, talvez Depois eu abaixo na edição Tá, peraí então Deixa eu abaixar o vídeo aqui, então Deixa eu abaixar Tem esse vídeo aqui E aí, esse Esse vídeo aí, ele Ele mostra, né? Um pouquinho de onde é que veio essa ideia Eu achei bem engraçado, na real, isso aqui Deles, desse boneco aqui Tá? Então ele já começa a mostrar uns cortes também Isso aqui vai ter, vai ter um link na descrição, tá? Vocês podem olhar depois E aí o projeto Né? E cara, muito legal A implantação dele também Que tem essa ideia Desse 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 volume, né? Jogado numa folha de papel Que depois eles conseguiram transmitir também Por toda a plataforma que tem lá Ok? Tipo aqui, ó Muito legal Muito interessante É absurdo a gente pensar que isso aqui era um Um pavilhão temporário Né? Parece que isso é um álbum que ia ficar pra sempre Mas cara, muito legal Muito legal mesmo Tá? Tem esse vídeo aqui Também mostrando um pouco mais de cima Assim Eu achei que ele fosse maior Ele não é tão grande quanto eu achava Eu achei que ele fosse maior Tá? Eu acho muito legal esse efeito que fica Esses efeitos aqui Essa ilusão que fica aqui Quando a gente olha Né? Pra esses palitos Eu acho Não, não vou... Tá, não é palito, né gente? Deve ter um nome mais Né? Mas vamos imaginar que seja Aqui um corte Muito legal esse corte Muito da hora Tá? Um pouquinho das fotos Esse corte também aqui Muito interessante Essa maquete E aí a ideia é que cada um desses Vamos botar assim Desses tubos, tá? Vamos imaginar que são tubos Cada um desses tubos Tá? Ele tem uma semente Lá no final deles Ok? E aí traz toda essa vibe De semente De fosso e tal Aqui ó Como é que eles ficavam E... Cara, muito interessante Olha aqui onde é que ficavam Depois de todas elas, né? Tinha que armazenar em algum lugar E depois os testes de iluminação E como é que ficava lá dentro Cara, muito legal Muito legal, sério Muito, muito, muito legal Muito legal mesmo Fibra de vidro? Eu acho que é Fibra ótica Fibra ótica, é O Léo comentou Fibra ótica Se eu não me engano Enfim, alguns testes aqui Algumas prototipagens De como é que ia ficar a iluminação Fica bem legal Bem interessante Bem interessante Acho que aqui é a produção E aí obviamente Tem que organizar tudo isso aqui, né? Tem que produzir Tem que organizar tudo isso aqui E aí agora vem uma coisa aí Que a gente ia perguntar pra vocês Comenta aí Como que vocês acham Que eles documentaram Esse projeto aqui Vocês acham que eles pegaram Esses tubos aqui E botaram exatamente Esse tubo vem aqui Esse outro aqui Ou vocês acham que eles fizeram tudo Depois eles só iam colocando Comenta aí O que vocês acham E como que eles devem ter feito Toda essa documentação Tá? E cara, olha isso aqui É um mar É um mar Sério, olha isso aqui É um mar Desses tubos É louco 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 de pensar Tem ali Eles são posicionados Então ele tem ali Aquele espaçamento E tu vem lá E só Pum Coloca Imagino eu Dá um efeito Muito legal Muito legal Parece uma coisa de outro mundo Assim Muito legal Quer uma animaçãozinha De como que fica Quando ele está lá Com vento Aquela coisa toda Também muito interessante Tá? E é isso Tem esse link aqui Ok? Vou deixar para vocês Vou deixar também aqui Do arco dele Que fala um pouquinho mais Sobre o projeto Tá? E só uma coisa Aqui nos detalhes Olha Ele começou em 2007 Ok? Foi completado em 2010 Tá? Acho que não só a construção Acho que foi todo o processo Desenvolvimento Aquela coisa toda Ok? Então é isso Vamos lá então Vamos começar Esse 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 projetaço aqui Lembrando que Todos os Os arquivos Que a gente tem aqui De definição Gente, está tudo disponível Lá no nosso site Só vocês entrarem Fazer o login lá E vocês vão ter acesso Ao nosso drive Com todas as definições E também os materiais de apoio Que eu vou fazer aqui também Tá? Mas caso vocês queiram seguir Fiquem à minha vontade Ok? Então tá Olha só Deixa eu voltar Eu sempre fecho Mas depois eu volto Vamos vir aqui Cadê a foto? Deixa eu pegar aqui Aqui Olha só Vem comigo O que que é? O que que é essa forma aqui? Pô, ela é um cubo filetado Ele tem um certo fillet aqui Esse cubo Correto? Vamos vir aqui Para uma Aqui ó Essa imagem aqui A gente consegue ver que é um cubo E ele tem esse fillet Certo? Ó Então a gente vai partir disso Ok? Vamos partir disso Claro Ele tem aqui Ele é de fato Um cubo Aqui Ok? Mas se a gente olhar a forma geral Tá? A gente não vai entrar tão a fundo assim Na geometria Ele é basicamente isso Né? Ele é esse cubo Que ele rolou um fillet Em todas essas faces dele Ok? Então é isso que a gente vai fazer Então tá Vou vir aqui então Para o meu rino Beleza Então Olha só O que que eu vou fazer? Eu vou começar por uma maneira um pouco diferente Um pouquinho diferente Tá? Olha só Aqui em cima No rino A gente tem a aba Sub-D Tools Deixa eu minimizar o Gorazol Porque não precisamos dele E eu quero começar com uma caixa Sub-D Por quê? Porque ela já é filetada Nos seus cantos Ok? Então olha só Eu vou vir aqui ó Em Sub-D A gente tem aqui ó Alguns primitivos A gente tem ali Cone Né? Você já sabe Cone A gente tem Cilindro A gente tem aqui Tóris Ok? Seguinte O que eu quero fazer? Eu quero pegar a caixa Que tá aqui em primitivo E aí o seguinte Olha só Deixa eu só botar aqui ó Y2 E2 Tá? Quero fazer uma caixa Vou fazer que nem a caixa no rino Clico ali Vou botar 25 Por 25 Por 25 Ok? E aí ele criou essa caixa aqui Certo? Aí o seguinte O que que pode acontecer? A caixa de vocês talvez não esteja nessa mesma quantidade de subdivisões aqui Da minha Tá? Em X ele tem 5 Em Y ele tem 5 E Z ele tem 5 Como é que vocês ajeitam essa sua subdivisão? Quando vocês criarem aqui a caixa Ele vai ter aqui os valores ó Quantidade em X Em Y Em Z Eu acho que o de vocês tá tudo 2 Ok? Ó 25 25 25 Acho que o de vocês deve tá assim Ok? Então o que que vocês vão fazer? Clica aí na caixa E coloca aqui ó X Vou botar 5 Y 5 E Z 5 Aí depois é passo normal Clica aqui Botar 25 25 Lure 25 Beleza Mesma caixinha Ok? E aí é o seguinte A gente vai usar o subdivisão agora Só porque é mais fácil Já tá aqui Ele já é filetadinho Já é bonitinho Tum, tum, tum Ok? Então, olha só Temos ele aqui Vamos levar pro Grasop Vou levar ele como um subdiv Tá? E aí Galera Se vocês não tem essas ferramentas aqui No rino de vocês É porque vocês devem estar usando uma versão inferior ao rino 7 Tá? Aqui a gente usa o rino 7 A gente recomenda que vocês usem o rino 7 Porque tem essas novas ferramentas Que como vocês podem ver Já estão nos ajudando muito Muito mesmo Então eu recomendo que vocês baixem A versão 7 do rino Ok? Botão direito Set1SubD Ok? Agora, olha Ele tá existindo agora no meu Grasop Deixa eu dar um ride nele aqui Ok? Isso é um SubD E é o seguinte Só pra melhorar ali O nosso trabalho Vou fazer o seguinte Vou transformar ele num mesh E a gente tem um componente chamado Mesh From SubD Ok? Fazer um mesh A partir desse SubD Então a gente vem aqui e coloca o que? Obviamente O SubD Certo? E olha só Ele veio aqui E agora transformou o que era esse tipo de geometria Pra O mesh Que é o que temos aqui Barra a barra Deixa eu mostrar pra vocês Aqui um painelzinho Pum Mesh Ok? O mesh com 3.750 vértices E 2.400 faces E pra gente tá mais do que o suficiente Se vocês quiserem mudar a definição dele Pra ter mais É só vir aqui ó Em densidade E colocar sei lá 5 Agora Pelo amor de Deus Ele tá muito dividido Ok? Ele tá mais Como é que é? Precisa agora a geometria Ok? Mas ele tá obviamente né Com mais geometria Nossa que horrível A geometria tá mais definida Tá mais aproximada do SubD Mas agora ele tem mais informação Porque eu tenho que ter muito mais fácil E muito mais vértices A gente foi ali ó Antes de 3.700 E eu botei aqui 5 A gente foi pra 163.000 Ok? Só pra vocês verem que Fica um pouco pesadinho Tá? Se vocês quiserem Sem problema Eu vou botar aqui o 2 Tudo bem Talvez no final a gente pode utilizar pra 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 fazer aquele efeito lá De todos os tubos e tudo mais Ok? Beleza Olha só O que eu vou fazer? Nesse mesh aqui Eu quero Vem comigo Pra vocês entenderem O que que tá acontecendo? Como é que esses tubos Eles saem aqui dessa superfície? Né? Eles pegam exatamente Onde tá O ponto neles No tubo da superfície E eles saem Correto? Olha só Ele tem um ponto aqui E ele sai pra fora Ok? Ele só vai pra fora Deixa eu voltar aqui Tem ali Um corte ali Mostrando melhorzinho Ó Ele vai pra fora Correto? É isso que a gente vai fazer O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Nessa nossa superfície aqui Desse nosso mesh A gente vai pegar a normal Ok? Que é aquele ponto Perpendicular à superfície E a gente vai criar uma linha A partir disso Então olha só Se a gente usar o componente Face Normals Ok? E a gente pegar o nosso mesh aqui Ele já vai nos dar Tudo de primeira Tudo de primeira Ele vai nos dar O ponto central E O ponto central aqui no C O centro E a normal O vetor Só pra vocês entenderem Eu vou colocar aqui Vector display Essa é a âncora E esse é o vetor Olha só Todos esses vetores Estão saindo da geometria E aí o seguinte A gente vai fazer agora Esses tubos Vou fazer como? Eu vou usar online SDL Por quê? Isso é muito importante No gasop A gente tem que ver Que informação que a gente tem E o que a gente vai ter que usar A gente tem agora Informação Duas informações muito importantes A gente tem O centro Dessas faces E a normal E como é que eu vou fazer Um tubo a partir disso? Eu vou fazer uma linha Que vai sair Dessa superfície E qual tipo de componente Eu vou usar? Eu vou usar o line SDL Por quê? Porque o SDL Ele é SDL Start O ponto de início da linha A direção Que é um vetor E o tamanho A gente já tem duas coisas O começo E a direção Então se eu pegar aqui E dizer Que o centro é o começo Da minha linha Ok? Essa aqui é a direção E agora o tamanho Eu vou botar aqui Sei lá Ali parecia ter uns 3 metros e meio Aqueles tubos Ok? Fechou Olha só É isso aqui Que a gente tem Agora Deixa eu botar aqui Certo? Foi o seguinte Vamos botar mais Mais subdivisões aqui Mais densidade Na subdivisão Vou botar 4 Ó Na real não Não vou botar 4 não A gente vai botar 3 Porque eu lembrei agora Que a gente vai botar um pipe Nisso aqui E se não se eu botar muito Vai explodir o computador Aqui do escritório Ok? Mas aí olha só Agora que a gente tem Linhas Ok? Eu vou fazer esse pipe Deixa eu ver se a gente tem aqui Mesh pipe A gente tem aqui ó Mesh pipe Tá? Esse mesh pipe Ele é De um plugin Chamado Angon Ok? Um plugin muito bom Muito massa E olha só Esse mesh pipe Ele faz a mesma coisa Que um pipe Do grasshopper Só que ele faz em mesh Ok? Isso aqui ele vai fazer em dunes Vai pesar um pouco aqui O nosso processamento Eu vou usar em mesh Porque a gente tá usando mesh Até agora Vou usar em mesh Ok? Além de ser mais bonito Aqui no nosso exercício Também é mais leve Olha só que elegância Ok? E ele pede as mesmas coisas Ele pede curva Ok? Ele pede o raio E aqui ele pede a quantidade de lados Ok? Pra gente ter mais definido Ou menos definido Eu vou botar aqui ó Ponto 15 O meu raio Vamos ver depois Se é isso aqui mesmo E o número de segmentos Eu vou botar aqui ó 3 Vamos ficar bem Pouco segmentado no começo Depois a gente coloca mais Agora eu vou colocar minhas curvas aqui E olha só Já processou Olha como é rápido Tudo porque a gente tá usando mesh Desculpa Deixa eu vir aqui agora E colocar um custom preview Aqui Deixa eu colocar um sweat Deixa eu botar um cinza Aí olha só Vocês estão vendo que ele tá um triângulo? Isso é por causa dos segmentos Vou botar aqui ó 6 Ó Agora ele deu uma melhorada aqui E olha só Olha que legal O efeito também acontece aqui ó Deixa eu colocar um custom preview Também aqui pro nosso mesh Deixa eu botar ele Preto Aí ó O efeito Também acontece aqui Isso é legal Isso é muito legal Aquele efeito que eu disse ó Das curvas Sabe? Aí claro né gente Ali Ali no projeto Tem aquele efeito que o tubo sai E ele dá uma pequena caída É gravidade obviamente A gente poderia fazer isso aqui Aqui no Brasil A gente poderia Daria até pra simular no canguru né O quanto eles iam cair e tudo mais Mas vamos simplificar hoje Ok? Porque eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Vamos simplificar Então cara Muito legal Se a gente mudar já aqui ó A quantidade de De divisões A gente vai ter ainda mais tubos Mais coisas E olha só Já começa a pesar Começa a pesar bonito Então eu vou manter em 3 aqui Ok? Pra ninguém ficar triste Tá? Tudo certo E aí o seguinte Eu lembro disso E eu lembro que o Léo Ele tinha Ele tinha sugerido lá No evento Por quê? O que ele sugeriu? Tem uma entrada Obviamente né Tem uma entrada aqui nesse 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 projeto aqui Deixa eu ver se ele Se ele tem uma imagem aqui Que mostra A entrada Deixa eu ver aqui no arquivo dele Se não tem Aqui Aqui Achei Olha só Vocês estão vendo que ele tem essa entrada né Ele tem esse recorte aqui na forma Tá? Vamos replicar isso Ok? Vamos replicar isso Vamos fazer essa entrada Né? De acesso Então olha só Vou vir aqui No meu reino de novo E o seguinte Vem comigo Vem comigo Deixa eu colocar ele um pouquinho mais Um pouquinho mais alto aqui Aí Fechou Vem comigo Digamos que a nossa entrada Ela é aqui Ok? Nesse canto aqui Tá? A gente tem aqui ó Ele Perfura Perfurado não né Ele falta aqui Correto? Ele tem meio que esse recorte Nos tubos Certo? Para dar o acesso Vamos replicar esse efeito Aí olha só O que faremos Eu quero criar aqui Ok? Essa zona Tá? Que vai indicar o acesso Então nessa zona aqui A gente não pode ter Tubos Ok? Para ter aquele acesso Eu não vou fazer o recorte Na geometria Tá? Aí é um pouquinho mais diferente Eu acho que até eu faria Por exemplo Toda a geometria Cortada ali no No rino E depois eu faria Esse esquema dos tubos Com aquela geometria cortada Como a gente está usando De uma maneira mais geral Tá? Vamos dar uma simplificada Eu só vou retirar os tubos dali Ok? Olha só Pegarei aqui Um cubo Um cubo Agora E eu vou fazer ele aqui ó Aqui nesse canto Mais ou menos Assim ó Aí ó Nossa Perfeito Perfeito Tá? Quero que ele esteja aqui Talvez um pouquinho mais em cima Tá bom? E eu vou referenciar ele Para o meu Grasshop Como um B-Wrap Tá? Aí vem comigo Vocês concordam comigo que Alguns pontos estão dentro Deste cubo aqui E vocês concordam comigo que Aqueles pontos que estão ali dentro Não podem ter Desculpa Aqueles pontos que estão ali dentro Daquele cubo Eles não vão ter A forma ali Eles não vão ter aquele tubo Que está sendo criado Certo? Então vamos fazer isso Vamos identificar quais pontos Vão estar ali dentro E vamos escolher eles Da jogada Tranquilo? Vamos lá O componente que eu vou usar Eu vou usar o Point In B-Wrap Aí ó Point In B-Wrap O que esse componente faz? Ele vai pegar um B-Wrap No caso esse aqui Ele vai pegar pontos E ele vai Dar aqui no final Se eu não me engano O nome é O nome é Desculpa O output que ele dá É basicamente Uma sequência Um pattern Tá? Dizendo se aquele ponto Está dentro Ou fora Tá? Daquele Daquela nossa forma Poderia ser um círculo Poderia ser um triângulo Poderia ser qualquer coisa Ok? E olha só Aqui onde ele diz True Quer dizer que ele está dentro O que diz que está Falso Né? Está fora Então agora vamos né Como sempre Vim aqui Botar isso aqui um pouquinho Para o lado Ok? Vamos lá Eu vou usar um Cool Pattern Tá? E eu quero fazer o seguinte Ó Eu vou querer excluir Não só Os pontos Ok? Ó O que acontece é o seguinte Ó O que o Cool Pattern Ele faz? Ele vai pegar uma lista E a partir desse padrão Ele vai excluir os pontos Só que O que ele faz? O True ele mantém O False ele tira A gente quer o contrário Se a gente vier aqui E usar o Invert Ele vai transformar Tudo que é True Em False Tudo que é False Em True E a gente acaba tendo isso aqui Ó Ok? Vocês conseguem ver? Que os pontos que estão ali dentro Não estão selecionados Só que a gente não pode fazer isso Só para os pontos A gente tem que fazer isso também Para as normais Certo? Aí agora O seguinte A gente consegue colocar aqui Ó Os pontos Na NSDL E também As normais E olha só O que temos aqui Temos agora aquele Aquele nosso vazio ali Ok? Olha só Agora a gente consegue recortar Naquela forma A partir daquele nosso sólido Onde a gente vai querer Que não tenha E recortar Aqueles tubos ali Tirar eles da jogada Porque aqui pode ser o acesso E tal E só para vocês verem Que funciona Tá? Para qualquer lado Se a gente ver aqui Deixa eu colocar Num wireframe Está aqui o nosso cubo Se eu trouxer ele para cá Ó Agora aqui Onde ele está recortado Se eu trouxer ele aqui Para o outro lado Agora aqui Que está recortado Se eu trouxer aqui para cima Para botar bem no meio É só ele agora Naquela aresta Deu para entender Um pouquinho da lógica? Bem de boa, né? Aí claro A gente poderia Fazer aqui o recorte E tal Mas acho que isso aí Eu faria depois Ok? Ou como eu disse Antes Modelaria antes ali A forma Como a gente queria Mais ou menos Onde a gente ficaria Entrada e tal Depois usaria toda essa lógica Para aplicar esse efeito Beleza? E é isso, gente Bem rápido Muito de boa E eu acho que isso aqui Consegue provar, né? Como que o Design parametric O pensamento e o algoritmo Conseguem chegar em resultados Que são assim, ó Muito rápidos Muito rápidos Beleza, rapaziada? Então Esse foi o vídeo de hoje, tá? Bem simples Bem de boa Ok? Até o Leal falou Se a gente não tivesse feito Esse lance aqui Da perfuração ali De tirar os pontos ali A partir daquele sólido Seriam quatro componentes Quatro componentes A gente conseguiria chegar Naquela forma Muito legal Muito da hora Ok? Então fique pensando nisso Pô, olha quanto tempo Vocês levariam no Grasshopper Com componentes E processos bem simples Quanto tempo Vocês levariam Em qualquer outro software Fica aí o questionamento Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desscreve no canal Ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Desse tipo aqui Desse naipe Nosso canal aqui Ok? Deixa um like Se tu gostou do conteúdo da aula Beleza? Qualquer dúvida gente Comenta aqui Que a gente responde todo mundo E também nos segue no Instagram Oficina.parametrica Tem muito conteúdo essa lá E eu quero te filmar no nosso Instagram É isso aí A gente se vê na próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri